Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Kazan Gatuzzi, a gente é lá de Olivence, Elios Bahia, território Cupinambás. Amanhã, dia 7 de setembro, às 15 horas, no Vão Luís do Másquei, nós vamos fazer um ato, um ato ritual com o Poransi, em pró à demarcação do território indígena de todos os povos e contra os crimes que estão ocorrendo. Nessa semana mesmo, aconteceram duas mortes de dois guaranis caiuá. E a ideia do nosso ato da manhã é denunciar os crimes do Estado brasileiro contra os povos indígenas e pela imediata demarcação de todo o território indígena do Brasil. Aoi. Obrigado.